E aí Aquinha vamos abrir aqui Salve inscritos aventurantes do chome Tudo bem com vocês? Oi? Tem sol Tem sol??? Ah é? Tem sol Meu Deus, que milagre isso aqui A gente fica tão isoladinho aqui Nossa, a gente tem isso aqui, ó É muito bom Isso aqui é, se vocês têm um motorhome de qualquer tipo, porque eles fazem personalizado para qualquer veículo. Muitos eles já têm um modelo, mas quando não tem, eles criam. Isso aqui salva uma vida. É, os Black Lopes, é a Dark Pine aqui. Foram bem legais aqui com a gente. Salve, meus queridos aventureiros do YouTube. Tudo bem com vocês? E aí, rapaziada? Um bom dia. Eu e o Baixinho estamos acordando aqui no Zezé. E hoje a gente vai fazer o nosso primeiro café na rua mesmo. Glória a Deus, tem leite. Né? Compramos as coisas. Não vou pagar 4 euros no café. Não, não, não. Nada de 4 euros no café. Ou seja, um eurinho, né? É, um eurinho a gente pode pegar nos mercados. A gente já viu, assim. Já vi também, a gente está tendo muita dificuldade de encontrar banheiros aqui, mas a gente tem que aprender como é que funciona. É free. Eu encontrei um Burger King e o banheiro estava muito bom ontem que eu fui. Nas Versailles também tem free. Nas Versailles também tem free. De por hora o resto é tudo pago. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Vivendo na Fara. Quem está aí chegando bem louco agora, assim, não sabe quem é, estamos dando uma volta ao mundo. Esse carro veio do Brasil, é o nosso carro. A gente já viajou toda a América, mas não foi com esse carro. Tem tudo aí no canal, várias maratonas para você acompanhar a nossa história desde o começo. E nós estamos agora nessa jornada aí de continuar nossa volta ao mundo, iniciando pela Europa, depois tem África, Europa, Oceania. Estamos voando, né, Petro? E aí depois a gente vê o que a gente vai fazer da vida. Ai, a gente já viu que tem alguma coisa que está aqui esquisita no Zé, tá? O ar-condicionado parece não estar funcionando. Está esquisitinho. Está funcionando. E o controle do volante também, metade do controle, não está funcionando também. Não, isso não é um controle, Petro. Amanheceu. A lapiana, vou trabalhar. Vai trabalhar, tomar café. Vai trabalhar. A lapiana. A lapiana é uma rede de ônibus. É? Nossa, a lapiana para mim é tipo, olha, vai a lapiana. É, é porque o pessoal lá no sul tem o conselho de dizer assim, ah, já passou a lapiana, então já posso tomar uma. Porque antigamente a lapiana era às 11 horas da manhã que passava a lapiana, entendeu? Nossa. Aí quando passa a lapiana, está liberado para beber uma. Eu nunca associei que era um ônibus. Eu juro para ti, tipo, ah, passou a lapiana, tipo, ah, levantou o sol, sabe? Parecendo. Sério? Ah, eu nunca associei que era uma empresa. Era um buzão. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Agora eu entendi. Já passou a lapiana, bora abrir uma. Meu Deus, todo mundo tem sempre umas coisas malucas assim, né? Ah, isso aí, ó, o chocolatinho aqui. Esse aqui eu comprei os chocobons ontem aqui para se perguntar. Esse aqui é o ataque da madrugada. É gostoso, mas não é tão perfeito quanto o outro. Não, não, tudo isso aqui estava tudo na promoção. Você só compra o chocolate na promoção. 1,50. Você só paga 1,50. 1,50, 1,50, 1,50. Todo chocolate é 1,50. Não. É, isso aí. Não, você pagou 3 naquele biscuit Nutella, que na verdade foi o único que fui eu que comprei. Ah, não, mas aí foi porque vocês falaram para ela que era o melhor e ela comprou. E eu também achei, ok, ok. Eu sou influenciável. Essa noite já foi mais agradável. Quando a gente deitou, estava marcando 10 graus lá fora. Está marcando 19 aqui dentro agora. Mas essa noite foi super até eu estar vendo dormir de cueca. Eu dormi sem casaco, por exemplo. Não vou mostrar muito. Não, não, não. Só a coxinha. Isso aí é meu. Uhul. Não, não, não. Essa é a minha coxinha. Eu como todo dia. Coxinha. Não, eu não como nada. O quê? O que que... Não tem coxinha aqui fora. Olha porque eu não como coxinha. Não, não, não. Eu comia todo dia coxinha. Acabou, acabou. Corta, corta. Olha o que a gente falou pra vocês que a temperatura subiu. 16 grauzinhos ali fora. Temperatura do motor, 12. Olha que gostosa. Sua música vai do direito autoral. Corta, corta. Eu mostrei pra vocês que a gente estava lá na frente, tá? Não era bem ali também onde é que está aqueles carros. Era lá na frente, lá do lado de lá, assim, ó. Aí eu vim pra trás aqui agora, que é a área dos caminhões, que eles estavam aqui também. Porque a gente vai fazer o nosso cafezinho aqui no cantinho, ó. Olha como é que eu estou aqui agora. Olha isso daqui. Chinelinho, rapaziada. A temperatura já subiu aqui. Agora batemos uns 15 graus. Está muito gostoso. Muito agradável, não é verdade mesmo? Ai, foi uma noite que eu dormi de cueca. É que a gente falou lá que a gente dormiu de cueca. Então, é isso aí. Bora fazer um café? E bora continuar. A gente vai conhecer a nossa primeira cidade histórica. Vamos conhecer a cidade histórica na Alemanha. A gente passeou pelo interior. Nos últimos vídeos, quem acompanhou aí. A gente foi em busca daquela cidade alemã que a gente vê representada no sul do Brasil. Fala lá, cidade alemã. Eu acho que é uma cidade histórica. Sei lá. Vamos lá. A gente vai passear lá e vai conhecer e vai mostrar pra vocês. Tamo indo, então. Vem com a gente. Não esquece de se inscrever no canal se você estiver gostando dos vídeos. E, principalmente, sempre deixar o like e deixar um comentário. Que ajuda a gente demais, tá bom? Em toda essa história. Vambora. Quando a gente diz que o carro ainda precisa ser arrumado, rapaziada. E as coisas ainda estão improvisadas. Lembra quando a gente estava viajando já ali na Argentina? Que as coisas, tipo, a cama já ficava sempre pronta, montada. Olha isso daqui. A baixinha agora acabou de se amontoar ali em cima também, né? Pra ajudar a ficar mais amontoado que já tá amontoado. É que, na verdade, tem duas coisas, né? Uma é que o espaço é pequeno, mas a gente tem poucas coisas. Então, tudo fica guardado. Mas aqui também tá frio. Então, o saco de dormir é uma coisa que fica nesse armário, mas aqui fica solto. Então, solto é... Deixa eu mostrar aqui pras pessoas. Olha aqui. Olha isso daqui. Metade da cama tá com coisa que a gente tá colocando lá no banco da frente. É culpa do mercado de ontem. Não, tamo se ajeitando, né, Pedro? Ó, meuzinho. De copinho, pra não fazer na rua esquentando a aguinha na panela. Que isso, gato? Parece um morto muito louco. Exercício matinal, ué. Mas creque, creque, meu tomou muito crocante já. Passa dos 30. Achei que era pra estar chegando nos 3 dias sem banho, por isso que tava crocante. Mas também. Não, um dia sem banho. Um? É, a gente tomou banho na saída. Ontem foi o primeiro dia de aventura. Hoje eu seria o segundo dia sem banho. Então, um dia sem banho. Não, um dia sem banho. Uh, uau, aventureiros. Olha esse café da manhã especial, Pedro. Pra comemorar o primeiro dia. Óbvio, nossa, eu não tenho saudade disso. Primeiro cafezinho da manhã, né, Pia? Primeiro cafezinho da manhã no carro. É isso aí. Vamos lá, vamos comer. Agora, sentimos falta do apetrecho roubado, né, gato? Tem que tomar café de pé. Cadê? Nossa, tem uma cadeirinha. Não vou fazer isso. Não vou sentar eu e deixar a baixinha de pé aqui comendo. Ou a vice-versa. É, então, era tudo isso. Agora, a gente botava aqui um kitzinho e sentava aqui um pouquinho, né, rapaziada? Mas tudo bem. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos comer e vamos continuar nossa história. Hum, nossa, ficou botadinho. Não tem aquele queijo aqui, né? Tem no pão. O queijo? Não, esse aqui é o senhor. Esse aqui caga todo. Maravilhoso. Eu até estava guardando isso daqui, aventureiros, mas conforme a consultoria dos aventureiros do canal, né, Petro? É isso aí. A gente guardou porque vai que era um pedaço do carro, né? Mas vocês aí fizeram essa assessoria e disseram que não, que é um pedaço da fita do capacete de segurança do nosso furtuoso. Então vai pro lixo. Olha só isso aqui, rapaziada. Não vai dizer que não parece. A gente estava comendo e falou assim, parece que eu estou no Brasil. Olha aqui. No inverno. É, olha aqui. Olha, parece um posto esse e tal, não sei o que. A única coisa que, tipo, opa, tem alguma coisa errada são os nomes, ó. Jarish, por exemplo. Internet Transport. É, a gente está assim também, né? Porque a gente tem folha do inverno. Às vezes um cerrado assim podia ser parecido também, né? E aí quando tu vai olhar a lavação lá, olha a lavação lá. Autoacha. Autoacha. Aí tu olha, epa, ali tem alguma coisa errada. Ali está diferente, né, Petra? Tirando isso. Eu amo isso aqui, velho. Eu amo essa vida no carro assim. Nossa, é surreal. Eu devo parecer maluca, mas eu... É, tu é, gata. Tu grava uns vídeos aí bem malucos mesmo. Seguimos a nossa aventura. Então, pessoal, a gente está saindo. Aqui é a cidadezinha onde a gente acabou passando a noite. É uma cidade, acho que até... Não, é uma vilareja. Vilareja vai 50 casas que tem mais. Então é uma cidadezinha pequenininha que a gente passou aqui. Mas ela está a 20 quilômetros da cidade, que é uma cidade histórica. Ali é um centro histórico que a gente vai visitar. Eu acho que da última vez a gente estava conversando com vocês e falando... Ah, eu queria ver se eu encontrava, né? Uma cidadezinha mais alemãs, mais aquele estilo... Talvez seja agora. Talvez não. Vai ser, gata. Vai ser. É, eu já vi uma fotinho lá. Eu acho que agora a gente vai chegar naquele bem estilão alemão, legal. A Baixinha está tendo um pouco de dificuldade aqui ainda, né, Baixinha? A gente está ainda se adaptando, né? Normal. Não é porque ainda o primeiro dia, por exemplo, eu queria lavar meu rosto agora de manhã. Daí eu fiquei pensando, onde é que está o meu sabonetinho de rosto? Está lá no meio do baú em algum lugar, nem sei aonde. Não, eu... E ainda tenho que achar as coisas, botar de novo no lugar. Mas tudo bem, adaptação inicial de novo, né? É, é sempre mais difícil aqui também. A gente acabou não dormindo numa rest area. Então ali no posto ali não tinha o banheiro ali direito. Tinha que entrar lá dentro e tal, não sei o que. A gente fica meio desconfortável daí de fazer, né, Pedro? Aqui na Alemanha até agora, nem na rest area, não dá pra você lavar o rosto. É, porque eu... Porque tem um negocinho de lavar a mão que você põe a mão lá dentro, assim. Não é uma espia normal, né? É. Mas é isso aí. Estamos passando aqui, olha só. Essa é uma cidade de interior, né? É. Como ontem a gente veio avançando e conhecendo, vocês estão vendo aí um pouquinho. Mas vamos lá hoje direto já. Vamos pro objetivo. Vamos lá no Centrão Histórico. Mas olha isso, eu gosto, sabe gente, de olhar assim quando ela... Sei lá, é um mundo diferente, né? Que a gente tá andando em outro lugar, assim. Olha esse interiorzinho, olha o interiorzão aqui, rapaziada. Da Alemanha, como é que é, né? Tipo, as casinhas, tudo já direto na beira da rua, tá vendo? Não tem quintal e aí direto a calçada. Não tem vaga de estacionamento. Como a gente não tem nos grandes centros aqui no interior, né? Não tem também vaga de estacionamento pros carros, assim, engraçado. Ou tá dentro das casas, né? Só que como as casas tão direto... Não sei, porque tem essas vaguinhas, assim, essas... Bom, umas bolinhas na frente das casas, assim, que eu acho que é a vaga onde eles deixam o carro deles. É, mas ali eu acho que é pra visitante, gata. Porque eles têm ali dentro e como a casa, ela tá grudada... Mas não tem um portão do tamanho de um carro pra entrar na casa. Tem, tinha ali, tinha uns portãozinhos, assim, né? Não tinha? É, não tinha, né? Não sei. É, ou é por trás. Lembra que a gente andou naquele lugar? É, que a gente tava vendo que no meio dos apartamentos, assim, tinha umas áreas e tal. É isso. Então vamos lá, rapaziada. Vamos continuar. Continuamos aqui, tá vendo? Nas fazendas, igual a gente sempre fala pra vocês, que a gente tá andando aqui, como a gente tá no interior. Nas fazendas, a gente andando. Seguimos a nossa história. Vambora, vem com a gente aí, avitoreiros. Quando a gente tava, antes, lá na Argentina e tal, rodando, né? Que a gente já tava com o Zé, vocês estavam comentando bastante que o áudio tava ficando muito ruim dentro do carro. Principalmente que assiste na TV, né? É, pra quando a gente tava gravando dentro do carro, assim, falando. Conta pra gente, continua? Porque a gente mudou a câmera agora. Só que eu tô achando que vai continuar, porque é o motorzão do Zé que tá aqui na frente. A gente tá ouvindo o barulho, entendeu? Então, acho que o que acontece é realmente não ter o que fazer. A gente tá em cima do motor, que é um motorzão, que bom. Mas que faz um pouquinho de barulho, talvez atrapalhe um pouquinho o áudio nesse momento. Vamos ver, a gente vai tentando melhorar. É um carro mais antigo também, né? Vocês estão acostumados, às vezes, igual a gente anda aqui e não ouve os barulhos dos carros na rua. Quando eu tô na rua e o Zé tá ligado, o Zé... Parece um tratorzão aqui. É isso, tá? Valeu. Mas obrigado aí também, de qualquer maneira, pelas informações sempre. A gente tá sempre tentando melhorar aqui desse ladinho. Vambora. Chegamos, então, na cidade de Burgberg. A gente já começa a ver uma cidade... Olha o castelo lá, dá pra ver ele lá em cima. É o nome da cidade? É, Burgberg é o nome da cidade. E a gente tá indo agora no centro histórico dela. Mas a gente já começa a ver uma cidadezinha mais antiga, assim, gente. Também, assim, sabe? Vai aparecer uma cidade mais de interior. Aqui parece uma cidade antiga quando a gente vê as arquiteturas dos lugares, assim. A gente vê uns prédios, né? Tem umas casinhas, não uns prédios que a gente... O nome da cidade é Ketlinburgo, tá? Ketlinburgo? Ah, tá, então, tá. Pode ser. Tem umas palavras aqui que a gente tinha que aprender o que é, sabia? Porque a gente começa a ver... Como é que são as palavras que a gente aprendeu? Trabe. Trabe. A maioria das estações de metrô, a maioria das ruas... Fich Strabe, ó. Tem o Trabe no final. Muitas coisas tem o Trabe no final. E outra coisa é Burgenberg, Burgenberg, Burgenberg. Burgenberg. Não, Bonhoff. Bonhoff. Bonhoff, é. A gente tinha visto também. E a segunda coisa é o Bonhoff. Bonhoff, tudo é Bonhoff alguma coisa. Bonhoff alguma coisa também. A gente vai vendo assim. Vamos lá. Vamos ver se a gente chega aqui, ó. Que é um centrinho aqui, rapaziada. A gente tem que conseguir, eu acho que agora, uma vaga de estacionamento. E aí a gente parqueia aqui e vai passear. Todo mundo junto, como sempre. Olha ali, o Pertão Vila-Cardinha. Olha! Opa! Olha, estilo castelinho, gente. Lá em cima do morro, ó. Tá vendo a cidadezinha? Que bacana. Olha lá em cima, gente. Uau! Consegue entender um pouco. Vamos lá. Ali tá o estacionamento. Bom, veteureiros. Conseguimos um estacionamento aqui que fica mais ou menos uns 10, 15 minutos caminhando do centrinho. Uma dica pra vocês é, aqui na Europa a gente tá usando um outro aplicativo que se chama Park for Night. também é um aplicativo gratuito, tem a versão paga, mas a gente tá utilizando pra encontrar pontos de apoio por aqui. Aqui tá funcionando melhor que o Ioverlander, que todo mundo usa muito e a gente utilizou em todo o continente americano. Lá funcionava muito melhor, aquele tinha muito mais marcações. Aqui é bem mais escasso as marcações dentro deles e nesse Park for Night, então, tem bem mais opções. A gente tá usando os dois, na verdade, em paralelo, mas esse tá mais rico de marcações. É um estacionamento, então, gratuito aqui. Fica em frente à polícia, tem lá os relatos da galera dizendo que já ficaram aqui, que já passaram a noite aqui, que é seguro. E a gente vai caminhando agora uns 10 minutinhos e vamos conhecer aqui esse centro, que parece ser bem legal. Chegamos, aventureiros, então. A ponta aqui. Uau! Olha esse lugar. Olha esse daqui, gente. É só o começo do bairro. Olha só isso daqui. Romantic. Ó, tem alguma coisa ali. Ruinan Romantic Connemarket. Café Biergarten. Gata, é sofinha. Gata, tu viu ali que é Café Biergarten? Olha ali. Café Biergarten. A gente tem um restaurante da nossa cidade que se chama Biergarten, né? Aqui a tradução. Garten é jardim. Porque era cerveja, deve ser tipo... Não, gata. E olha o lugar. Jardim da cerveja. Jardim da cerveja. E bistrô. Olha que lugarzinho legal, gente. E do lado aqui a gente tem uma igreja muito medieval. Olha essas construções. A gente vai entrar aqui agora no bairro e vai caminhando junto com vocês. Parece que a gente tem mais de duas mil construções preservadas aqui em estilo chanel. Em chanel. Em chanel. A gente já vai falar mais sobre o corte chanel pra vocês. A gente já chegou aqui na igreja. Vamos dar uma entrada com vocês aí, gente. Aqui na igreja a gente sempre fala mais baixinho. Nossa, olha que legal, gente. Caraca, igrejona feita de pedra, pedra mesmo. De arquitetura e tal. É sempre muito rica. Meu Deus do céu. É muito legal. Os litrais lá. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Olha aí. Muito legal, né? É lindíssimo. Lindíssimo o trabalho. A escada aí é toda ornamentada contando a trajetória de Jesus. Sério? Eu não faço. Saímos então da igreja ali e olha, olha aqui, gente. Olha essa rua aqui. Meu Deus do céu. Você tá vendo que é tudo torto as construções? É, então. Eu acho que são antigas, né, Gata? Até a sustentação, assim, viu? Sei lá, né, de 500 anos. É, a conexão, né? Olha o que a baixinha tá falando ali, ó. Olha lá, ó. Olha isso daqui, gente. Olha essa... Olha. Que maneiro. Pô, é muito legal. E são coisas, assim, mantidas no seu estado natural, assim, né, gente? Então, tipo... Meu, tá muito legal. Muito legal mesmo. E a gente vai andando aqui. A gente vem sentindo uma catedral que a gente tem pra lá. Olha que lindo isso. Essas roazinhas aqui pequenininhas. Olha isso daqui. A gente chegou na parte de trás da igreja. Estamos continuando aqui a nossa caminhada. Olha isso. Caraca, olha isso daqui. É muito medievalzão, assim. Símbolo ali, tá vendo? Em meio à arquitetura, né, que a gente vai passando. Acho que aqui a gente já pode também falar, então, um pouco sobre o chá e mel, né, Peter? Que é esse estilo aqui arquitetônico. Pô, aqui a gente consegue ver assim, ó, tá vendo? Essas estruturas, essas vigas. Embaixo aqui já tem comércios modernos, né? Mas são estruturas muito antigas. E vocês observarem como ela é. O encha e mel, nós acreditávamos que era o formato dos telhadinhos, alguma coisa com relação a isso, mas não tem nada a ver. O encha e mel vem dessas estruturas de madeira. Como é que as casas eram construídas? Eles colocavam as vigas de madeira em horizontal, vertical e também na diagonal. Faziam toda a estrutura com vigas grossas de madeira. E aí, depois disso, esses espaços eram preenchidos com vários tipos de material que estavam disponíveis. Pode ser de taipa, pode ser de adobe, pode ser tijolo, pode ser barro. O que tivesse disponível era usado para preencher. E antigamente, hoje aqui a gente tem outra fachada já com acabamento, mas normalmente não era rebocado. Então ficavam essas vigas de madeira à vista e o material que era utilizado no meio. Daí fica esse estilo encha e mel, que no final acaba ficando bonito. E ele foi incorporado no mundo inteiro também, porque a gente acabava... O estilo era muito fácil de ser construído. Então em cada região completava o miolo, digamos assim. Porque as vigas, a sustentação eram sempre feitas muito parecidas. E com madeiras que duram uma eternidade. Então isso é o encha e mel. Isso era o que a gente estava falando, que a gente vê um pouco da colonização alemã lá na região sul do Brasil. A gente estava falando, ah, que a gente quer achar as casinhas encha e mel, as casinhas parecidas com a Alemanha. É isso. E essa é conhecida então, tradicionalmente, como arquitetura germânica. São, né, os encha e meis. Encha e meus. O encha e mel. Cabelo Chanel. E de novo, né, Pedro, essas trepadeiras aqui deles. Como também é outro que eu acho que faz parte do estilo encha e mel, gata, essas trepadeiras. A gente está na Páscoa, vocês percebem que está tudo enfeitado com alunos de Páscoa. É. Chegamos numa outra conexão. A igreja está tocando o sino. É para lá que a gente está seguindo também. Vamos. Outra curiosidade também é que agora a gente, aos pouquinhos, consegue já interagir com o povo local. Agora a gente já fala bom dia, good morning. É. Algumas coisinhas a gente já consegue trocar, né. Porque sempre é aquela simpatia que traz um pouco mais de pessoalidade, assim. Todo mundo gosta, né, de um sorriso, de um bom dia. A preservação do local está incrível. Não só as casas, como a gente mostrou para vocês, né, do estilo encha e mel, mas as calçadas, gente. Olha aqui. As calçadas feitas de bloquinhos, trabalhados, blocos grandes de paralepípedo, blocos mais escuros. A calçada aqui também e os blocões grandes, ó. Olha só. Olha isso aqui, gente. Caraca, caraca. Estreito, né? Aham. E a sua... Antigamente só passava a roça, né, puxada o animal e tal. Chegamos em uma outra pracinha aqui, mas, gente, a gente passou por uma roelinha e a gente achou que não era uma rua. Olha aquela casinha lá, ó. Ela é uma ponta da torta. A baixinha tá achando que as casas vão cair aqui, ó. Olha isso aqui atrás de você, cara. Uma ponta do torto. Não tinha esquadro naquela época. Olha ali, foi montado do jeito que dava. A gente veio dessa roelinha aqui, ó, tá? Virou uma esquina. Olha isso daqui. É uma quadra que a gente estava em busca da igreja aqui pra conhecer, né? É incrível isso aqui. Aham. E olha só. Todas as casinhas, dois andares, assim, extremamente arquitetura. Nossa, agora eu tô na Alemanha, gente. Agora eu tô na Alemanha, assim, eu sei lá. Eu não sei, mas eu acho que a gente tem aquela... A gente importou a Alemanha medieval, igual a gente fala assim. Os caras que é assim, chá e mel. E aí agora, quando a gente chega aqui, a gente parece estar na Alemanha pra gente, assim, que é do sul. É muito legal. Acho que essa igreja tá fechada. É, essa tá fechada aqui, mas é só por fora. E o bairro aqui, olha que legal isso aqui. Olha esse quadrado, gente. A gente tá no quadrado, em volta da igreja. Ela tem duas torres ali em cima. Essa aí dá pra olhar de longe. É bem grande, massiva, massiva mesmo. Os blocos de concreto desse tamanho, como é que levava o sul lá pra cima. Vamos ver aqui do outro lado, ó. Dá pra dar a volta inteira, se quisesse. Dá a volta inteira, né, que beleza? A volta inteira. São casas de enxá e mel. Por isso que tem duas mil casas aqui, né, garoto? É muito... Olha a baixinha, gente. Olha isso ali. Muito legal. Olha o sapão ali, ó. Tá vendo? Parece ser um estoque, alguma coisa ali, ó. Essa parede aqui remete bem ao que eu falei pra vocês, das estruturas de madeira e o meio preenchido com materiais diversos, o que tivesse à disposição. Pode ver que em algum lugar tem tijolinho. Lá no meio tem uns blocos maiores, aqui uns pedrão, marro. Cada pedaço da casa foi preenchido em enxá e mel com um material diferente. E as vigas enormes que compõem, então, todo esse conjunto. Durou uma vida. A única pena é que é a vida real do aventureiro. E hoje é dia de coleta de lixo, né, na sociedade. Mas graças a Deus... Dá pra ouvir o barulho aí atrás, tá? Mas graças a Deus a gente não vê uma sujeira no chão, tá? Então também temos que admitir isso, que tá muito limpo, muito... O lugar tá muito legal. Olha isso, gente. Ano 1560. Café, restaurante e apartamentos. É, muito legal. É, então, o que a gente falou, às vezes a gente vê a ruazinha estreita, mas é que tem a parede, tem um bloco de construção, né? E aí, no meio, no centro, eu acho que tem áreas abertas. Vem conosco, comigo e com a baixinha, que enquanto a gente tá andando, então, por essas vielas, esses becos aqui, né, na nossa Alemanha raizeira. Olha esse daqui, que raizeira, né, gato? Olha esse daqui, gente. Caraca, tá muito, muito antigaço mesmo, assim, gente. Muito texturizado, assim, de tipo séculos, tá? Séculos, séculos, séculos mesmo. Os dois ali, aquele da pontinha também, ó. Tá muito legal, muito legal mesmo. Mas a gente tá seguindo, então, pra um bairro em cima das colinas aqui também, que é um bairro bem antigão aqui também. Então vamos lá, que a gente vai conhecer junto com vocês. Tem história lá demais também pra gente contar. Vamos lá. Gente, virando a esquina, a gente virou a esquina, ó. Esse caminhão agora veio bem ali, viramos a esquina. Chegamos na praça principal, aqui é o centro. Gata, tu lembra da Oktoberfest, que tem uma casinha que fica bem no meio, na entrada, assim? Olha ali, gata, é muito ela ali, ó. Olha ali, gente. É a entrada da Oktoberfest, ali tem as casinhas germânicas, assim, na lateral. E tem um prédio, que eu acho que até é um bar, é uma cafeteria. Olha que legal, gente. Schaffers, ali. Ali tem um café também, ó. Albel, Mr. Belby Café, também ali do ladinho. Olha que legal, tem uma igreja ali do lado. A gente tava na igreja ali atrás, né? Tá vendo? Só que a gente entrou pra lá, deu toda uma volta. Mark Bear, ó, tem um ursinho ali também. 1.748, gente. Muito legal, o Hotel Zoom Bar. Caraca, que da hora! Que da hora! Da celebra, a galera tomando um chopão ali. Ah, moleque! Mano, café e restaurante. Gente, que maneiro! Mano do céu, olha, olha... Olha a infraestrutura dos lugares, gente. Olha essa igreja aqui, parece... Eu consigo pensar em uma coisa? Ah! Não, não é essa situação. A baixinha tá sempre doida, né? Eu tô sempre aqui, tipo, abismado com as coisas da baixinha, tá sempre aloprando. Olha ali que legal ali a entradinha, tá vendo? É muito legal, é muito legal. Se tem um lugar aqui que eu olhei, bati o olho e falei, não, aqui eu queria trazer a véia. É a mãe da Vânia que eu queria trazer. Vou mostrar aqui pra vocês um 360, assim, só pra vocês verem que legal que é, tá vendo? Os mercados ali que eu tava mostrando pra vocês, ó... O hotel, que a gente tava do ursinho. Ali a gente acabou de vir daquele fundo ali, onde é que tava branco. Os cafés ali, que as pessoas vão tomando café tomando chopp. Café-restaurante, ó, café teupano. Olha que lugar legal, gente. Olha que lugar legal isso aqui. Abriu um pouquinho. E aí tá óbvio, né? Óbvio que sempre tem que ter a palhacita, né? A palhacita ali bem no meio, meu amorzinho. Mas olha aqui, olha, gente. Por isso que eu fico abismado. Eu, porra, queria muito estar chegando no lugar assim. Sério, tô muito feliz. Hatzkeller, olha esses barzinhos. Tá caindo. Não tá, não. Ó, um, um, quatro. Muito legal. Umas lojinhas aqui embaixo. Vou caminhar aqui com vocês um pouquinho. Umas lojas de antiguidade. A gente tem aqui, ó. Frederich Hauser. Olha. Olha esse beco. Ah, não, né? Abaixo aqui não pode ver um beco. Ah, não. Sendo debaixo d'água, ó. Sistiu um nof. Quase um banoff. Nossa, tudo de chai mel, né, Petro? Nossa. Atravessa, né, Petro? Um beco. Caramba, aí tu passa no beco e tu continua na medievalidade, né, Petro? Olha aqui, cara. Será que é umas mesas? Pode ser umas mesas aqui, mas é umas proteção da janela aqui na lateral. Continuamos aqui e voltamos ali, tá? Voltamos um pouco. Estamos caminhando aqui. Várias lojas de souvenirs vendendo pela cidade. Tudo, tudo em meio. Nossa, isso aqui é muito imersivo. É muito legal, gente. Muito, muito legal mesmo, assim. Andar por aqui. Passando essa praça principal agora, vamos seguir então pro castelo. E pro bairro mais afastado aqui. Vamos lá. A gente consegue ver um pouco da cidade alta, Léo. Tá vendo que lá em cima, ó. A gente fala, opa, peraí, como é que tem tanto alto? Se os prédios sempre são de dois andares e tal, não são muito altos, no máximo uns quatro. Lá é a cidade alta que a gente tá indo pra lá agora. Onde é o castelo também. Olha que legal. Pra lá. Olha esse daqui, Pedro. Olha essas plantas tomaram conta aqui do lugar. Estamos subindo. Olha ali. Aqui parece que era um mosteiro. Foi um castelo também. Subimos no primeiro estágio aqui do castelo. E aí olhando eles, eu acho que parece que a igreja tá em reforma. O museu aqui também tá em reforma. Algumas coisas. E aqui a gente consegue ver as casinhas em Chaimel da cidade por cima. Olha o visual da cidade. Que legal, gente. Uau. Muito bacana, mais uma vez, como a característica alemã de cidades baixas, né, Pedro? Olha ali, se fosse eu morando ali embaixo, seria eu. O quê? Um cesto pra galera jogar dinheiro dentro. É verdade, gato. Meu Deus do céu. Pô, e tá escrito ali, ó, joga moedinha ali também, tá escrito. É, minha gente, pegamos em obra o castelo e o convento, o castelo, e eles tão meio que fechados por hora. Caminhamos até o bairro, vamos lá. Acabamos de vir da igreja ali, do castelo, ó. E agora a gente vai pra onde, Pedro? Rosenberg, é uma outra parte alta da cidade, um bairro. Vamos lá olhar de perto, tem uma história bem legal relacionada a esse lugarzinho. Lá em cima das montanhas alemãs, é lá que a gente vai. E agora vamos nós, rapaziada, vamos lá subir, ó. Quem é no Wendersen? Lembrando que isso aqui é um bairro, e isso aqui é uma via pública. Vamos arriba. Tá, vamos nós. E olha aqui os aquedutos aqui, ó, pra fazer escoamento da água lá de cima da montanha. Lá vamos nós, subindo. Chegamos então ao topo da escadaria, e foi subida, hein. Vamos ver, só umas vielinhas, olha que legal. Ainda são residências, como eu disse, isso aqui é a rua pública, a viela, né. Tem as caixas de correio, dá pra ver que as pessoas ainda moram e vivem aqui. E a gente vai explorar um pouquinho, vamos lá. Olha aqui. Vamos pra cá, velho. O mais interessante aqui do bairro, é um barco pequeno. Não, é um barril, deixa eu ver. Tá lá a manguerinha do barril. Que a gente não sabe se dá pra ir ou não dá, tá? Deixando a baixinha aí na frente, que eu acho que vai acabar ali. Eu tenho outro barril de chope, acabou. Pé. É um labirinto. Vamos lá. Muito charmoso. As casinhas, os lugares, o beco aqui é bem estreito por ele inteirinho. A gente tem aquelas em Chaimel, a gente tem algumas mais novas, com reboco novo. É um bairro revitalizado aqui em cima, né. Porque na época era bem precário. Isso aqui, tirando as casas, né, a arquitetura germânica que a gente vem mostrando pra vocês. A gente tem cidadezinhas, acho que no interior de Minas, eu lembro. Lembra, gata, que a gente subia e era de pedrinha, assim, também chegava. Casinhas pequenas, antigas, eu não lembro o nome. E desculpa, mas me foge o nome, mas o Brasil também é muito rico. Isso, por ali, por ali. Aqui, a gente teria uma vista se tivesse aberto, mas ele não tá, tá fechado. Os museus tão fechados hoje aqui. Mas olha lá, olha que visual legal. Do castelo aqui também, tá vendo? É um bairro que tem uma vista muito bacana de toda a cidade. Tamo caminhando aqui, aventureiros, e esse morro aqui que é Musenberg, o nome, olha que doido. É um, tinha um convento aqui em cima, e a abadesa, que era a chefona do convento, ela autorizou que os mais pobres estabelecessem residência aqui em cima. E eles vieram, eram artesãos, músicos, viajantes também. E eles foram construindo suas casas com poucos reforços, então foi sendo construído do jeito que dava, né? E o pessoal da cidade lá de baixo, que era mais hamburguesia, não gostava. Tanto é que Musenberg, ele era considerado meio que um palavrão aqui na região. Mas com o tempo foi, né, foi evoluindo, foi sendo revitalizado. Aí tem umas histórias meio malucas aqui também da região, assim, tipo, ah, eu acho. Acho que é, na verdade, que as histórias, tipo assim, da burguesia falando... É, isso aí. Eles pegavam as crianças e apontavam de cima pra baixo e falavam assim, olha, meu filho, isso aqui é tudo seu, desde que ninguém te pegue usando. É, tipo... Chamando de ladrão. Nada a ver, assim. E quando a criança nasceu, eles botavam uma trombeta e uma moeda. Se a criança pegasse a trombeta, ia ser músico. Se pegasse a moeda, ia ser ladrão. Mas histórias meio esquisitas, assim, né? Mas que o povo conta, e ao longo do tempo foi se mantendo aí essa história. E agora tá assim, tá lindo demais. Olha, assim, assim como lá embaixo, aqui também, na verdade, tá mais florido, eu acho, né, Gata? É que lá embaixo tá, tipo assim, muito mais cafeterias e tal. Aqui é mais residencial mesmo. Isso, é um bairrozinho. Mas tá muito bonito e muito preservado, porque eles foram revitalizando. Tá tudo pintadinho, tá tudo com florzinha, tá tudo decorado. É, tá lindo. Muito legal mesmo. E a experiência, principalmente, que a gente tá tendo, assim, sabe? De caminhar, aí você entra num bequinho estreito, daí é a porta das pessoas. Aí você sai, assim, imaginar as pessoas vivendo aqui é muito legal. Não, e vocês tão vendo que aqui só tá eu e a baixinha. Dá pra ouvir o eco da baixinha, assim, ó. Não tem ninguém, só tem eu e a baixinha passeando aqui, ó. Muito legal. Nossa, parece até meio... Ah, peraí, Pedro. É, não, ficou meio sombrio isso aqui agora. Não tem ninguém aqui, Gata. Não, mas antes tinha um pessoal que chegou de carro. Então, mas eles desapareceram, Gata. Não tem ninguém, Gata. Só tem eu e... É, então, só tem eu e tu aqui. Olha aqui, gente. Tá, eu e a baixinha aqui, rapazão. Talvez o povo que mora aqui, que é residencial, tá tudo trabalhando naqueles comércios lá de baixo. Ou não, eles ouviram umas pessoas falando esquisito aqui e falaram, saíram correndo, aí vocês, sabe? Esse povo aí se esconderam. Vamos lá, vamos descer. Bom, aventureiros, já resgatamos o Zé. Ele já tá aqui com a gente, já estamos na pilotagem. Vocês podem ver que vem vindo uma chuva aí pela frente. A nossa direita aqui tem um baita de um castelo já também. A nossa esquerda tem outro. Em cada cidade parece que tem um castelo, assim, que era a sede da galera na época. Mas já estamos avançando pra um castelo também, só que não é nenhum desses dois que eu tô comentando que a gente já tem visão aqui. É um que fica a mais ou menos 180 quilômetros. A gente deve pegar esse chuvão aí no caminho. Vamos avançando. Já estamos rumo ao próximo destino dessa aventura. Tá avançando firmes e fortes, né, Bel? Como a gente gosta, rapaziada. Vamos lá.